Então, vamos começar com o vídeo, né pessoal, que eu já tava brincando, então vamos continuar, né? Esse é o primeiro vídeo no canal, espero que vocês gostem, espero que vocês deixem o like, né? Já se inscreva aqui, aqui no canal. Aqui é o Paulo Henrique mesmo, né? É, é isso mesmo. Vamos começar! Ai meu Deus, cidadezinha pequena pra um homem só, né? Ah, eu acho que eu descansei um pouco. Ai meu Deus. Que isso gente, é um morto, ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá girando, tá girando. Ai, eu tô doendo de felicidade, ai, 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 meu Deus. Então, deixa eu ver o que que ele tá fazendo. Ai, meu Deus, acorda, super homem. Que foi, que foi, fãzinho, que é um antrógrafo. É, eu sei, isso é demais. É mesmo, levanta, preguiçoso. Ai, o que você quer, vai. Tira o meu selfie. Ai, peraí, velha. Ai, deixa eu descansar, ó. Tira o meu selfie. Chega de selfie. Não, mais uma. Você tá me irritando. Diga, xis. Tira fora do meu cabelo também. Agora pode descansar. Vamos continuar, vou lá. Já esperou, menti em vez de aqui, mas... Ai, meu Deus, vou mostrar pros meus amigos. Na amostra. Tá bom. Tchau. Acho que eu vou pôr nos meus contatos, no meu Facebook. Será que eu tenho Facebook? Não sei, não. Tá. Ai, finalmente o momento a sós. Ai. Ah, mas até que eu gostei dele. Fiquei gato. Fiquei muito da hora nessas fotos. Não sei como, mas eu amei tirar foto. Ai, deixa eu dormir aqui. O que você tá fazendo aqui? Ai, que isso, Batman? Que isso? O que você está fazendo em Gotham? Aqui não é Gotham, Batman. Então aqui é onde? Ah, sei lá. Pergunta pro Renan. Pergunta pro Renan ser o Antimeno. Aquele lá é o Renan. Ele enche o saco dos famosos. É, eu sei. Vou dormir, tá? Não, não, não. Me explica. Por que você tá aqui? Parei pra dar uma descansada. Fica calmo. Vou sair dessa cidade. Sai da minha cidade. Ouviu, Superman? Mas vê se pode. Agora é o Superman. Antes foi o Lanterna Verde. Depois foi o Flash. Agora é o Superman. Sai daqui, Superman. Ai. Deixa eu dormir. Não vou fazer nada. Era um patate dando foto comigo, né? Mas como ninguém gosta do Batman, estão fazendo isso comigo. Tá bom, tchau. Não precisava passar em cima de mim. Não me importe com você. Mas não é o último momento. Você viu o... Ai, Superman, Superman, Superman. É Superman. Você quer tirar foto? Tira, então. Sério, Superman? Não me vinha pra falar isso. Então, por que você tá nas minhas pras? Vai, tira uma fotinha. Vai. Aparece. Vamos lá um pouquinho. Não. Ó, eu sei o que você ia falar, viu? Ó, seu amigo Reno é mais legal que você. Ele tirou um milhão de fotos. Não, o Reno? Tava procurando ele. Eu sei. Vai embora. Não, só mais umas fotos. Não, não quero, não quero, quero. Ai, meu. Sai de cima de mim. Sai, sai. Vou te mandar pra lua daqui a pouco. Vai ver a rainha da lua lá. Não, sai de cima. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. O que você tá fazendo aí? Nada. Ah. Yay. Oh, my God. Meu Deus. Esse é o Superman. Ai, você tá bem? Sim, era só pra você acordar, né? Não. Não. Você interrompeu meu sono. Eu tava sonhando com o quê? Ah, não sei. Tava sonhando que eu tava comendo um bolo. Tranquilo. E tava sonhando que eu tava em uma cama até você me acordar e ver esse sonhão. Ai, gente, tira foto. Já tirei foto com o lanterna verde, com flecha. Agora é com você. Porque aqueleUm do Batman que não fez nada. Então, vamos logo. Vai. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Ah. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Ai, vou dormir. Boa noite. Ah, não faça ele ir em cima de mim. Ai, mofa. Acorda. Quem é você? Eu sou o Max Steel Entendi, Max Steel Mas é assim Eu não quero tirar foto Mas vamos tirar foto Não! Ah não, eu tenho que virar uma rosa O que você está fazendo, menino? Espera aí, eu tenho que... Pode ficar descansando Que eu bato um sorvete pra mim Pra mim Pra você não, mãe Você está aí descansando de boa Então descanse, tchau Não passa em cima de mim Ai, já chega Não posso nem descansar Vou embora aqui, ó Vou embora, olha aí Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Já se inscrevam no canal E ative o sininho das notificações Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau